De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Kená Rocha. Kená Rocha que é empresário aqui da distribuição de remédios, não só remédios, mas também... Alguns insumos também para hospitais, farmácias, algumas coisas que eles precisam. Kená, como está o mercado hoje, mercado que você atua diretamente? Você tem também lá a farmacontainer, que é uma espécie de farmácia em um container. É uma ideia muito bacana, a gente até divulgou uma época por aqui. Sim. A verdade é que a gente queria ter uma ideia de como o varejo funciona. Sim. Porque são coisas distintas. Sim. Você trabalhar na distribuição e trabalhar com o varejo. O varejo tem uma característica... Própria, né? Própria, a porta aberta é diferente, você receber as pessoas, atender a necessidade dessas pessoas. E a gente queria entender melhor disso, apesar de que o nosso cliente é do varejo. Sim. Ter esse sentimento da dificuldade que eles passam. Sim. Porque... É, eles passam muitas dificuldades, né? O pequeno varejo, ele... Eu falei ainda há pouco, ele precisa também de apoio. Sim. E uma das coisas que eu sinto, que a dificuldade é muito grande, é o crédito. Você não consegue tocar um negócio, você não consegue seguir com uma empresa sem que você faça o suficiente para gerar recursos. Sim. E você faz isso com a estratégia lá no balcão, no dia a dia. Porque você tem muitos concorrentes. Então, a gente não tem hoje... Se um varejista chegar hoje em um banco, ele não tem um crédito devido, nada ali que seja específico para ele. Alguns bancos que dizem facilitar, que são bancos... Taxa de juros alta, hoje para aprovar um cadastro, é uma coisa absurda. Você sabe que eu passei por isso aqui na TV, né? Quando a gente precisou implantar o digital na TV aqui, eu precisei de um certo capital. Eu tinha uma parte já me programando há algum tempo e tal, mas eu precisei de uma parte de ir no mercado buscar esse dinheiro. Não é fácil. Aí eu fui no Banco do Brasil, muito caro, fui no Banco... na Caixa, muito caro, e fui no Banco do Nordeste. Aí eu falei, caramba, muito bom. Olha, muito bom. 6% ao ano, coisa bem, né? Carência. Carência e tal. Aí veio a tal da pandemia. Veio a mudança total, veio todos os problemas. Hoje, sabe quanto é que está a taxa de lá? Quase 15% ao ano. É isso aí. Ou seja, o que eu pagava entre 6% ao ano, mais que duplicou. Mas eu entendo assim, o que aconteceu com os bancos públicos e até mesmo os bancos privados passaram também por essa situação? A inadimplência no Brasil foi uma coisa absurda. Sim. Aquela liberdade do crédito que o governo passado colocou como prática, esses 16 anos aí do governo passado, e eu estou falando aqui do governo Lula, Dilma, né? Temer. Temer. Não tem como dar essa... Você falou tudo. É. Você falou tudo. Você não pode pegar um dinheiro em uma instituição financeira e dizer, não, eu assino aqui e tal. Tá aí, vai embora. Pronto, tchau. Não é assim. O brasileiro não tem ainda, desculpa, mas essa é a realidade, ele não tem educação financeira para isso. Você viu, na época dos governos que eu mencionei ainda há pouco, as pessoas tinham 3, 4, 5 televisões aí de casa. Dois carros. É, dois carros. Chegava com uma identidade para comprar carro, uma coisa maluca, uma coisa que não existia em nenhum lugar do mundo. Ou seja, o risco de quebra dos bancos oficiais era uma realidade. Se não tivesse cuidado, ia quebrar literalmente. Então, é... Mas alguém se beneficiava disso além dos bancos, né? Porque o banco acaba ganhando tudo. Mas alguém se beneficiava disso. Por exemplo, quem vendia muito carro, quem vendia muito... Com certeza. Ou esse mercado era falso na tua visão? Não, eu acredito sim. Porque muita empresa cresceu nesse período vendendo muito carro. Eu lembro que você comprava um carro, você ia lá, você dava 100 reais e você ia com o carro rodando. Mas a conta ficava para quem? Porque quando você financiou o carro, o banco repassa para a concessionária, né? Repassa para ela. Perfeito. Essa pessoa que comprou o carro, ela tem que acabar de pagar o carro. Isso aí levava 48 meses. Até 72. 72 meses. Aí na de prensa foi lá para cima, as pessoas não pagavam mais. E aí eu cansei de ver, principalmente nos municípios, busquei a prensão de veículos. Sim. Porque as pessoas não pagavam mais. Mas isso não é só no Brasil isso. Nos Estados Unidos tem demais. Sim. E lá o juro é 1%. É assim... O cara compra lá um carro parcelado em 48 vezes, a parcela sem juro, porque lá o juro é cobrado separado. Sem juro custa 500 dólares, vai. Carro bom, né? Sim. 500 dólares em 48 dá 24 mil dólares. É um bom carro. Sim. Um excelente carro. Sim, sim. Talvez é mais caro que... É um carro... É uma... Vamos colocar aqui uma... Uma... Um Jeep Cherokee. Sim. Tá? 24 mil dólares. É isso mesmo. Ele paga, sabe quanto ele paga a mais nessa parcela, dividido por igual, 500 reais, 48 parcelas, ele paga 40 dólares, 35 dólares em cada parcela. Ah, 1,5% ao ano. Durante esse período. Quer dizer, isso, e mesmo assim tem essa inadimplência, tem a busca e a prensão. Eu tive um amigo aqui, americano, que ele é de língua inglesa, mas ele foi morar nos Estados Unidos e disse Wagner, sabe qual era o meu trabalho lá? Era sequestrar carro. Carro... Sim. É o sequestro do carro, que o carro não pagava. A gente ia lá, encontrava o carro, sequestrava o carro, roubava o carro do dono e entregava para a empresa, no caso já era a seguradora. Sim. A seguradora. Porque ele não pagava. Isso é muito comum. Então, assim, não é bem uma... Mas, claro, que a gente tem que ter o cuidado. Agora, eu gostaria que o governo dissesse assim, Wagner, olha, o contrato foi feito aqui. É 6% ao ano. A regra foi feita, amigo. Eu não posso mudar essa regra durante o jogo. Sim. Eu fiz aí um empréstimo em 24 meses, vai. 48 meses. Mudou a regra, não posso mudar a regra do jogo. Não. O que foi contratado lá atrás, eu tenho que pagar lá atrás. Com o valor lá... Eu não posso mudar agora. Pô, eu estou no meio do negócio, no pagamento, muda de 6% para 15% ao ano. Sim. Essa, Wagner, eu queria até... Eu acho absurdo isso. Porque o dinheiro já foi contratado lá atrás. Esse dinheiro já saiu de trás. Ele já vai receber. Essa volatilidade da nossa economia, essa falta de segurança, eu acho que dificulta muito. Por exemplo, nós temos um funcionalismo público, que é um contingente importante da nossa economia. É, claro, muito. Quantos anos essas pessoas passam sem ter um real de aumento? Sim. Então, o que acontece? Se você não administrar bem o que você ganha, se você não considerar essas mudanças no Brasil, essa volatilidade, aumento de cesta básica, energia elétrica, o que era nosso, foi entregue. Foi entregue. Essas concessionárias de energia, isso é um absurdo. Isso canibaliza o ganho das pessoas. Agora, a água. A água também entregaram. Entregaram esse serviço de água, está entregue a outras empresas. Não só a Caema. Não, várias. Várias. Então, assim... E vai acontecer, a partir do ano que é 2025, 2025, começa as empresas particulares entrarem justamente para trabalhar a questão da água e do esgoto. De certa forma, eu acredito que o governo, ele deveria, de uma forma responsável, buscar trazer para si a responsabilidade desse serviço. Porque ele sabe o quanto isso impacta no... Diretamente. Diretamente no bolso do trabalhador. É. Agora, eu ainda acho que a tecnologia ajudaria muito nisso, né? Porque... Hoje a água, para você medir a água, é muito difícil, né? Sim. É aquele hidrômetro, aquela coisa antiga que você tem que ir lá todo mês medir. Não, alguém vai medir para você. Você é o último a saber. Você recebe a conta. Você não sabe nem quando você gastou, né? Você recebe a conta. Você não sabe nada disso. Então, é muito complicado. Quando a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, no próximo intervalo, após o intervalo, para a gente falar um pouquinho sobre os insumos, né? Porque eu acredito que o Brasil, como não produz muita coisa hoje, você também tem dificuldade, né? Nos seus medicamentos. Já, já, após o intervalo. E aí